Olá, muito boa tarde, hoje é dia 22 de maio de 2020, estamos ao vivo aqui pelo InfoMoney no programa Fundos Imobiliários, ao vivo e em casa, como tem sido a rotina dos últimos meses já, e cada vez mais adaptado também, sabendo e lembrando que daqui a pouco a gente está de volta à vida cotidiana, não como era antes, porque as coisas sempre mudam, mas daqui a pouco a gente está de volta, o importante é não parar, porque o mercado não para, a vida não para, as suas compras não param, e tudo que a gente compra está lá num galpão de logística, precisa ser entregue, seja uma compra online ou seja uma compra presencial, tem que ser abastecido por um galpão de logística. Fora isso, cada vez mais a gente precisa de ajuda, de atendimento, como funciona, a minha TV a cabo não está funcionando direito, eu não estou conseguindo fazer uma função no aplicativo do banco, e tudo isso, como sempre eu falo, não existe negócio sem imóvel, até para conseguir ter o atendimento lá do outro lado, precisa de um imóvel. Imóveis esses que fazem parte, por exemplo, da carteira do, não consigo falar Alianza Trust e Renda Imobiliária, no Fábio, fazem parte da carteira do Alzirão. Tá certo. Às vezes eu penso, falo assim, Alzirão. O nome é carinhoso, nome carinhoso, a gente gosta. O Alianza Trust e Renda Imobiliária, um fundo que vem crescendo, desempenhando, e o Fábio pô, já virou parceiro do programa, assim, a primeira participação foi quase em seguida que o fundo foi lançado, não é, Fábio? Foi, foi, foi sim. Deixa eu dar um aviso antes da gente começar, você que está assistindo ao vivo deve ter notado que o chat do YouTube está desabilitado, não é porque a gente não quer a sua opinião, é pelo contrário, a gente quer a sua opinião com mais qualidade para, inclusive, eu conseguir acompanhar, e mais do que isso, eu quero bater um papo com você via chat. Então, presta atenção que logo abaixo aí do vídeo tem um link, eu vou até abrir aqui, ó, tá escrito, mande seus comentários, mande seus comentários e perguntas no nosso chat, acesse e tem um link, logo abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, clica lá, que por lá você vai mandar perguntas, quem mais estiver assistindo vai votar nas perguntas, e assim eu vou saber quais são as perguntas de maior interesse de, de, né, de todo mundo que está assistindo, vou poder repassar essas perguntas para o Fábio, e mais do que isso, eu perguntei, eu preparei algumas perguntas que eu quero enviar para você, para a gente também direcionar melhor ainda essa nossa conversa. Então, acesse aí pelo link, eu vou dar um tempinho para mandar a primeira pergunta, mas vamos testar, vamos fazer essa ferramenta funcionar e melhorar o nosso bate-papo. E você vai me ajudar com esse teste aí, Fábio. Não, vamos lá, maravilha, novas tecnologias aí, prazer. Sempre testando. Então, eu falei aqui na abertura de imóveis para galpões de logística, para estocar, e também para os imóveis que têm uma quantidade muito grande de pessoas do teleatendimento. Como está hoje a carteira do Alzira, do Alianza Trust, vamos atualizar, porque o portfólio vem crescendo, e depois queria que você falasse de como, neste momento que a gente está passando, tem sido a relação dos inquilinos com os imóveis. Tem imóvel que está operando normalmente, tem imóvel que está fechado, imagino que aqueles de operação de teleatendimento, por exemplo, já estejam, provavelmente não estejam sendo utilizados nesse momento. Depende, tem casos e casos, como um update de portfólio, vamos dizer assim, e aí a gente linka num update de situação, vai, nesse ambiente que a gente está vivendo novo hoje em dia. O portfólio realmente cresceu, a última vez que a gente conversou, que foi há mais ou menos um ano atrás, perto da segunda oferta nossa, e aí, passada a oferta, a gente fez as aquisições, o portfólio mudou muito de um primeiro portfólio de dois imóveis apenas, quando o fundo nasceu, para sete hoje, então foram feitas cinco aquisições, com a segunda oferta, e entre a nossa última conversa e hoje, bastante imóvel novo aí no portfólio. A gente seguiu uma linha, que às vezes dificulta um pouco o pessoal nos analisar, enquadrar do híbrido, de não ser temático, o fundo não é de logística, não é de escritório, não é de shopping, ele mistura ativos de diferentes usos de propósito, isso atrapalha algumas questões, principalmente esse tipo de coisa de mercado analistas, onde é que eu te classifico, como é que eu comparo, ah, o seu preço por metro quadrado está muito caro para logística, não, mas tem prédios aí, a gente às vezes passa um pouquinho essa questão de dificuldade de enquadrar nas caixinhas mais normais aí, porque a gente não quis ir para o lado do temático, fazer um fundo só logística, só escritório, ou com algum tema assim, ele segue, o pessoal está chamando de híbrido, acredito eu, esse tipo, e a gente sempre seguiu desse jeito, então as aquisições da segunda oferta também foram de imóveis dos dois tipos, tanto logística como prédios de escritório, foram aquisições de uma linha muito parecida, com o que a gente sempre colocou como a cultura e a visão, que é imóveis, a nossa visão de uma qualidade imobiliária importante, o conjunto de opções, de critérios, vamos dizer assim, tem gente que às vezes diz, ah, mas aquele imóvel é meio velhinho, tudo bem, mas o imóvel velhinho, mas numa localização extraordinária, comprado no bom preço, eu prefiro o velhinho numa localização extraordinária do que um imóvel recém construído no interior de uma floresta, então assim, a gente tem uma, critérios imobiliários muito fortes, um DNA imobiliário muito forte, a empresa tem um conjunto de sócios que, com exceção de eu mesmo, todos os outros são arquitetos, engenheiros, são gente com um DNA, uma expertise de real estate mesmo, de tijolo muito, muito forte, a gente tem esse DNA aí, e acho que esses novos imóveis seguem esse DNA, e um critério de bons créditos, bons inquilinos, porque a gente tem aquela lógica dos contratos fortes, dos contratos aqueles chamados atípicos, que a gente já explicou bastante, já conversou bastante sobre isso, isso segue, mas a gente também pontua sempre, não adianta fazer um contrato forte com um inquilino fraco, um contrato de 10 anos com uma empresa que não sobrevive, não resolve, não tem valor, então a gente tem esse forte análise de crédito, forte avaliação de qual é o setor de atuação da empresa, como ela está, quão líder ou quão forte ela é no ambiente competitivo daquele setor onde ela está, isso segue muito forte para a gente. A gente acrescentou imóveis, tanto de logística como escritórios, de empresas, todas elas multinacionais, grandes empresas, de capital aberto, que a gente tem acesso amplo à informação, ao acompanhamento delas, isso é crítico para a gente também. Os cinco novos imóveis, dois que têm o mesmo inquilino, que é a BRF, são dois imóveis de logística da BRF, um para a grande São Paulo e um para o interior de São Paulo. Depois a gente tem um outro logística, uma empresa americana de origem, chamada Adaptive, que ela é uma empresa de autopeças, mas faz um tipo de autopeça extremamente especial, especializado, uma coisa chamada de chicote, que é uma peça da eletrônica dos veículos, então é o que o pessoal chama da espinha dorsal, o sistema nervoso de um veículo, que liga os diferentes sensores, a máquina de abrir o vidro, o sensor de estacionamento, o sensor de chuva do para-brisa e tal, toda essa parte eletrônica dos carros, então é uma coisa que tem ganhado muita importância nos veículos, quanto mais moderno e novo um carro, mais ele precisa desse produto e não menos, carro autônomo, todo esse tipo de assunto beneficia demais essa companhia, então é uma empresa que vem em uma trajetória muito boa nos últimos anos, o imóvel é imóvel dele, tanto de logística, quanto de montagem desse produto, aqui para o mercado brasileiro, então esse foi o outro de logística, então foram os dois BRFs, que são logística, este é logística, e dois prédios, dois escritórios aqui em São Paulo, dois edifícios monosuários, o clássico contrato longo para escritório é aquele edifício monosuário, dificilmente você vai achar um contrato atípico, longo, num prédio, numa laje, num andar, ninguém vai, muito improvável você conseguir encontrar uma situação em que alguém vai achar um contrato de 10 anos firme, por 10 anos, para um andar de um escritório convencional, porque o escritório convencional ele é, de certa maneira, uma comodidade, o cara poderia ir para o prédio ao lado, porque se travar um contrato longo, um escritório convencional, mas existem essas situações de monosuário, de escritório específico, muita empresa prefere operar num prédio próprio, num monosuário, e aí normalmente nascem contratos longos, porque aí o cara quer saber que ele vai ficar lá no longo prazo, não vai ter que sair, foram feitos os outros dois imóveis de prédios nessa segunda oferta, um é o imóvel da IPG aqui no Brasil, o IPG é a abreviação de Inter Public Group, é a maior empresa de agência de propaganda do mundo, é uma empresa americana de origem, listada na Bolsa de Nova Iorque, que é dona de dezenas de outras agências, o nome IPG em si não é um nome tão conhecido, mas porque ele opera com várias agências de diferentes marcas, aqui no Brasil, a principal deles é a Macan, a Macan Ericsson, grande agência estrangeira, que aqui comprou a W Brasil, e neste movimento virou a principal aqui do país, e tem outras ainda no Brasil, mas enfim, é um grupo de propaganda enorme, e o imóvel é o prédio, é o escritório deles, um prédio monosuário, onde eles operam, a Holding aqui no Brasil, da IPG, e o outro, uma empresa de origem espanhola chamada Santillana, que é uma empresa de educação muito grande, opera em diversos países, e aqui no Brasil eles chegaram, com muito destaque, adquirindo uma editora chamada Editora Moderna, que era a líder, ou é a líder, de livros didáticos, não é livro de ficção, não é livro que vende em livraria, é livro didático, aquele vendido direto para a escola, a escola do meu filho tem o pacote de livros deles, e atua no setor de educação de diversas maneiras, tem essa parte do livro, tem a parte também de aplicativos, educação à distância, os softwares e sistemas de educação à distância, então, é uma empresa de destaque do setor de educação, e também o prédio é o escritório deles aqui em São Paulo, é um prédio monosuário, também focado só na operação deles. Esses foram, que eu descrevi, tentei ser breve aqui, foram as últimas cinco aquisições pós segunda oferta, então, com essas e os dois anteriores, a gente chega aos sete imóveis atuais do portfólio. Realmente mudou e diversificou bastante o perfil do fundo, né? Deixa eu lembrar para você que está assistindo que o chat agora está funcionando aqui num link à parte, logo abaixo do vídeo no YouTube, na descrição, você encontra um link, vai lá que esse chat é interativo, e eu acabei de soltar uma pergunta, eu quero saber se você que está assistindo é cotista do Alzirão, do Alianza Trust e Renda Imobiliária, e também mande as suas perguntas por lá. Vai lá que eu estou aguardando as suas perguntas e as suas respostas. Essa... O resultado dessa pergunta aí depois. Essa eu estou curioso. Essa mudança de perfil, ela já era pensada desde o início do fundo ou no começo a ideia era ter mais imóveis de logística, galpões, e ao longo do tempo com uma mudança de cenário econômico, a gestão entendeu por mudar também o perfil do fundo? Não, ela sempre foi, o plano sempre foi esse, o plano sempre foi ter uma coleção diversificada de ativos, os ativos, ter uma linha mestra, de orientação nossa com aquilo que eu tentei passar, esses contratos fortes, com inquilinos de crédito forte, em imóveis que nós entendemos como estratégicos, essenciais para eles, e com características imobiliárias que nos agradam, um conjunto de critérios de liquidez, de especificidade, ou de não especificidade, no caso, pouca especificidade, não poluentes, tem um conjunto de critérios imobiliários que a gente segue, mas acho que existe uma linha mestra que passa por esse tripé de qualidade de crédito do inquilino, força do contrato, estruturas de garantias adicionais, e qualidade imobiliária, dentro desse tripé a gente segue desde o princípio, a gente sempre foi, de alguma maneira, agnóstico em termos do tipo de imóvel, o fundo nunca foi criado para ser setorial, nunca foi criado para ser só logístico, ou ser só escritório, e nem alterou, desde o princípio a ideia sempre foi ser ambos, inclusive, quando ele nasceu, e nasceu com só dois imóveis, e de novo, a ideia nunca era ficar com dois imóveis, ele só nasceu daquele jeito, mas com um plano de longo prazo, de crescer, se tornar um grande portfólio diversificado de ativos, que tem essa linha mestra, esse DNA que eu mencionei, mas quando ele nasceu, os dois primeiros imóveis já eram cada um de um tipo, um era um escritório e um era logística, os dois primeiros já tinham essa quebra de tipo de ativos diferente, só mencionando brevemente, acho que para quem conhece menos, os dois ativos iniciais, mais um é ligado um pouco a sua fala inicial, é um contact center, um imóvel daquela atenta operadora de contact center, e posso chegar já em como eles estão operando, vamos voltar para esse assunto em breve, mas, e o outro, um imóvel de logística, que é o último aí do fundo, foi o primeiro comprado, mas é o último para descrever aqui, que é o imóvel de logística para a Grande São Paulo, de uma empresa chamada Air Liquids, que basicamente produz oxigênio, literalmente, ele faz, é a maior empresa do mundo de produção do que eles chamam de gases industrializados, e o grande negócio dele é produzir aqueles silírios de oxigênio que são usados principalmente em hospitais, mas também na casa de pessoas que têm problema respiratório, e evidentemente, um momento especial para essa empresa atualmente, inclusive. Foi uma das primeiras que eu lembrei quando a gente começou a enfrentar essa questão da saúde, essa crise de saúde, foi, bom, tem um inquilino que está em uma fase boa para o próprio negócio é a Air Liquids, porque com certeza os hospitais estão demandando muito mais oxigênio do que estavam antes. Significa dizer também, o Fábio, que pode continuar em próximas emissões, quando o fundo crescer, pode ser que a gente tenha outros ativos de outros segmentos ainda no portfólio do fundo? Pode, pode sim. Tem algum segmento que não é alvo? A gente tem. Eu não preciso ter um tipo determinado, assim. Tem, a gente tem algumas exceções, inclusive as nossas exceções, elas estão em regulamento, tá? São firmes no sentido de estão em regulamento, e basicamente é o seguinte, a gente não trabalha com o setor de saúde, setor de saúde de hospitais, por exemplo, algumas questões nossas, assim, o tipo do ativo é muito específico, então, a gente evita o que a gente considera muito específico, um deles é hospital, então a gente não trabalha no hospital, outro ativo que a gente considera muito específico e evita é o que a gente chama de indústria, indústria pesada, indústria de verdade, o uptive, existe uma montagem ali, o que o pessoal no mercado chama de light assembly, que é uma montagem simples, mas é uma montagem simples, o imóvel em si é um galpão convencional, se você tirar as pessoas que estão ali fazendo a montagem em si, o imóvel é um galpãozão. Agora, existe indústria que é indústria mesmo, pesada, metalúrgica, indústria química, não sei o que, aí o imóvel vai ser realmente muito específico, e aí tem algumas questões até também de contaminação e tal, mas sem entrar muito nesse detalhe, o maior problema da nossa visão é ser muito específico, imagina que você tem uma planta de uma usina metalúrgica, não sei qual, aquilo foi feito sob medida, para aquele produto, para aquela empresa, tem lá um investimento gigantesco em máquinas, fornos e afins, e nada disso vai servir para uma outra empresa, digamos, então, você está com aquele ativo e eventualmente você vai ter que buscar um novo inquilino para ele, você tem um universo de potenciais inquilinos muito restritos, isso acaba deixando o próprio inquilino atual numa situação negocial, uma posição negocial muito mais forte, e é muito pior para nós, proprietários, você ter um imóvel com um inquilino com um uso muito específico e, portanto, também uma restrição muito grande de potenciais inquilinos. A gente evita essas indústrias por regulamento e a gente evita essa área de saúde, hospitais, também definida em regulamento. Fora isso, já nos perguntaram se você faria eventualmente uma loja de varejo, essas lojas, claro que teria um ativo grande, mas uma loja dessas lojas grandes de varejo, o mercado chama de big box, uma loja grande, essas lojas que são destinos, as lojas da área de bricolagem, de material de construção, ou esse tipo de coisa, faríamos, não tem problema, tem algumas empresas desse setor que são ótimos créditos, então faríamos, a gente potencialmente faria alguma coisa que fosse também um tipo de escritório, mas um pouco diferente, tem da área de tecnologia ou um data center, existem uns tipos de ativo que são eram escritórios, mas estão se convertendo em mais áreas de tecnologia, data centers e tais, são coisas interessantes que a gente tem a olhar, tem alguns outros tipos que faríamos, o que não está nas exceções, a gente a princípio faria, poderia fazer. Estou lembrando aqui a quem está assistindo, tem bastante gente assistindo e participando do chat tradicional do YouTube, clique no link do chat que está na sua descrição, na descrição do vídeo, lá o pessoal está mandando perguntas, votando nas perguntas que estão sendo enviadas, e eu estou enviando perguntas, eu já perguntei para quem está assistindo se é cotista do fundo, do Alzira, não tem como não chamar de Alzira, viu, Fábio? com vontade. Por enquanto, por enquanto tem 44% de quem respondeu sim é cotista, 44% não é cotista e 11% já foi cotista, mas vendeu as cotas, atualmente não é cotista, mas já foi. Eu vou deixar essa pesquisa rolando por mais tempo, porque o pessoal ainda está conhecendo a ferramenta nova, vai entrar aqui e vamos ver se muda esse número, já já eu te atualizo, e depois eu tenho mais. Números interessantes, gostei. Então, a estratégia de ser bem diversificado, ela traz vantagens da própria diversificação do fundo e do cotista, não ficar dependente de um único setor nesse momento de crise. Tudo bem que é um momento de exceção, um momento extremo, mas a gente está vendo a vantagem da diversificação. Agora, por outro lado, traz um desafio para a gestão, ao final de contas, os imóveis não são todos iguais, os segmentos não são todos iguais. Como que é lidar com imóveis de características tão diferentes dentro do portfólio? e a mesma dificuldade que você falou do inquilino, desculpa, do analista, e falar, como que eu classifico, analiso, né? O cotista pode ter, e os inquilinos do fundo também podem ter, tá certo? O inquilino fala, você deu um tratamento para o inquilino diferente do que você deu para mim. Ele fala, não, pera lá, mas você aluga um galpão, o outro aluga um escritório, tal. Como que é o desafio da gestão de um fundo, assim? E quero lembrar para quem está assistindo que nos Estados Unidos é muito comum fundos com essa característica, né? De investir em muitos segmentos ao mesmo tempo. Sim. É, exatamente. Acho que sim, tem prós e contras, né? Como tudo, não é nem, não é absoluto, né? Não é o melhor modelo, nem o pior, nem nada no meio, realmente é prós e contras e encaixa melhor para cada investidor, para cada situação e tal, um desses prós e contras. Acho que assim, existe vantagem de diversificação, existe vantagem de escala, quer dizer, isso permite um fundo com um tamanho maior, uma diversificação maior e maior liquidez de cotas, porque você consegue crescer e ter um tamanho significativo, isso tudo é positivo. A diversificação de tipo de ativo e de tipo de inquilino, que a própria questão do tipo de ativo permite, Evidentemente, se eu for para o lado da logística, a logística me prende, entre aspas, com cuidado a palavra, mas me prende em certos tipos de operação, de varejistas, de produtos de consumo, que precisam de logística. Eu não vou conseguir ter um inquilino, empresa de tecnologia pura, ou a maior agência de propaganda do mundo, por exemplo, se eu só operar galpões. Assim, a diversificação de tipo de ativo me permite diversificar o tipo de riscos de crédito também, vamos dizer assim, que é um objetivo nosso. O objetivo nosso é maximizar o rendimento distribuído de longo prazo, digamos assim, ajustar o risco, digamos assim, de uma maneira correta na nossa entendimento. Não basta eu falar, não, eu vou ter o maior rendimento. Quando está tudo bem, quando vier a crise, eu vou ter rendimento nenhum. E aí, eu vou dar o susto para cá e o susto para lá. Então, é claro, sem entrar em muito linguajar financeiro aqui, mas a ideia é maximizar o rendimento distribuído de uma maneira ajustada ao risco. Eu acho que o fundo híbrido me permite fazer isso de uma forma mais fácil, porque eu consigo fazer um fundo com uma diversificação de riscos, não só de tipo de imóvel, mas também de tipo de inquilino, setor de atuação desses inquilinos, de uma forma mais eficiente. Eu consigo juntar ao mesmo tempo uma empresa de educação, uma empresa de agência de propaganda, a BRF, produzindo, distribuindo produtos, alimentos perecíveis, indispensáveis ali, eu misturo isso tudo dentro de um mesmo fundo, em termos de risco de crédito, vamos dizer assim. Eu acho que essa característica do fundo ser híbrido me permite fazer isso mais do que um fundo, vamos chamar de monotema, monotemático em termos de classe de ativo. Então, assim, hoje em dia é um shopping. Bom, um shopping é o que ele é. Claro, está num momento extraordinário e certamente o momento extraordinário vai passar, mas num momento extraordinário o cara é extremamente afetado, então o negócio dele é aquele e é aquilo. A logística, eventualmente agora, está tendo até sendo beneficiado, mas também beneficiado extraordinariamente agora, talvez prejudicado em outro momento. A gente mistura as coisas, a gente então tem uma, essa mistura de tipo de ativo e a mistura que isso me permite fazer de riscos de crédito dos meus inquilinos, eu acho muito saudável nesse nosso objetivo de maximizar o rendimento ajustado ao risco. solicitado. Ó, vou dar uma atualizada aqui. As pessoas estão entrando, estão entendendo, eu ainda estou vendo mais gente no chat do YouTube do que no nosso chat. Do que na ferramenta nova. Mas é normal, é um processo de aprendizagem. Você que está assistindo e não se deu conta ainda, entre no chat interativo, tem um link na descrição, a equipe também já mandou o link aí no chat, entra lá, porque você vai fazer perguntas, voltar nas outras, nas perguntas que as pessoas mandaram, eu vou repassar para o Fábio as perguntas que foram mais votadas pelos participantes do chat interativo. E eu também estou mandando perguntas, uma delas é saber se a audiência é cotista do Alzira. Mudou um pouco a composição, Fábio, agora são 43% cotistas, 48% não cotistas e 9% que já foram cotistas, mas agora não são mais. Eu ainda vou deixar essa pesquisa aberta por mais um tempinho e depois eu vou mandar uma outra pesquisa. mas está vindo, está crescendo, acabou de entrar para mais gente. E assim, eu estou meio atrapalhado aqui nessa primeira vez, mas acho que vai funcionar muito bem. Parece uma ferramenta muito boa esse interativo. Do ponto de vista, e daqui a pouco eu vou te passar a primeira pergunta que está sendo a mais votada lá. Do ponto de vista da expectativa de distribuição de rendimento, o fato do fundo ser bastante diversificado de rendimentos, traz estabilidade ou pode trazer mais variação do rendimento mensal? Ah, não, eu entendo que traz estabilidade. É um pouco até o que eu estava comentando do retorno, o rendimento ajustado ao risco que eu comentei na pergunta anterior. Eu acho que a gente tem um risco, risco subentendido, esse risco é a possibilidade do fluxo de caixa futuro esperado não ser aquele esperado, digamos assim. Esse é o nosso entendimento de risco quando eu estou falando de rendimento. Eu acho que o risco é um risco inferior a outros por essa diversificação, tanto de tipo de ativos quanto de tipos de inquilinos. Tipo de inquilino quer dizer os setores de atuação, ao mesmo tempo tem grande empresa de alimento, grande empresa de propaganda, grande empresa de educação, uma mistura de setores. Dificilmente, claro que no momento atual o que eu vou falar é meio estranho, mas é difícil imaginar momentos em que todos os setores são afetados de forma igual, todos os setores estão prejudicados. Essa diversificação de tipos de inquilinos de diferentes setores de atuação e tipos de imóveis de diferentes usos, eu acho que do ponto de vista de risco, ela é muito favorável nessa diversificação. Ou, portanto, acho que a expectativa é de ter um rendimento mais previsível do que um fundo mais concentrado em uma única classe de ativo ou em um único inquilino. Tipo de inquilino. Vou repassar a primeira pergunta que é agora, nesse momento, a mais votada no chat interativo. Você que está assistindo quer fazer uma pergunta para o Fábio? Entre na ferramenta interativa, mande a sua pergunta, as outras pessoas vão votar na pergunta e elas estão sendo relevantes, ou seja, a dúvida de mais gente, eu aproveito e repasso para o Fábio. Então, é o seguinte, Fábio, o fundo protocolou, soltou um comunicado dizendo da intenção de vir a fazer uma nova emissão de cotas. Ainda não está oficializada, não está protocolada. E aí, a pergunta que foi bastante votada aqui é, qual a estratégia do fundo tem agora? Ou seja, por que o cotista deveria pensar em subscrever novas cotas se o fundo ainda tem 50 milhões de reais em caixa já há um tempo considerável? Sim. Acho que essa é a pergunta principal do momento, digamos assim, para quem já acompanha, quem já é cotista. Primeiro, só esclarecer rapidamente o que está acontecendo, o que é esse comunicado recente. O nosso fundo, desde o princípio, a gente fez ele com capital autorizado baixo. Você, quando cria um fundo, você pode criá-lo com capital autorizado de diferentes tamanhos. A gente poderia ter escrito no regulamento original do fundo que o capital autorizado dele era de 10 bilhões de reais. Tem muito fundo que faz isso, enfim, cada um com as suas estratégias. Se isso tivesse sido feito, a gente não precisaria fazer essa consulta. A gente preferiu ir para o outro caminho, de fazer cada emissão, cada oferta aprovada devidamente numa governança um pouquinho diferente. Então, a gente fez o capital inicial do fundo limitado. Então, o fundo não tem sobrando, vamos dizer assim, o que muitos fundos têm que é o capital autorizado muito maior do que o capital efetivo. E aí, a nova emissão, nesse caso dos fundos que tem esse capital autorizado que você está falando, ela faz em frente de um ato do administrador. Ele avisa, a gente vai fazer uma nova emissão. O cotista não tem nenhum poder sobre isso, vem a emissão e acabou. no nosso caso, como a gente não fez capital autorizado elevado e fez só realmente o necessário inicial, cada nova oferta precisa ter um processo de consulta aos cotistas, um processo de governança, de consulta aos investidores. Então, o que está sendo feito agora não é uma oferta, não existe oferta protocolada, estruturada, não se fez nenhuma página do documento de oferta, não existe oferta efetiva. mas a gente sente pelo que tem acontecido nos últimos meses, mais as semanas mais recentes, um ambiente muito propício para fazer aquisições muito boas daqui para frente, nos próximos meses, pela situação como um todo, pelo baque na economia dessa crise. A economia brasileira mal se recuperava de uma crise muito forte, antiga, mal tirava a cabecinha da água da crise antiga e veio essa onda nova que a gente de alguma forma entende que os próximos meses vão ser extremamente frutíferos em termos de oportunidade de aquisição. Algo diferente do que a gente enfrentou no segundo semestre do ano passado. Porque quando a gente terminou a segunda oferta, a gente tinha cinco imóveis para comprar. A gente os comprou, mas a oferta teve a captação do lote adicional, aquele valor a mais que pode vir, percentual, além do alvo da oferta, e acabou acontecendo, a oferta teve um rateio, foi uma oferta bem sucedida, e a gente acabou captando aquele valor a mais. E alocar aquele valor a mais se mostrou de alguma maneira um desafio pelo ambiente de mercado do segundo semestre do ano passado muito favorável aos vendedores. Quer dizer, mercado muito aquecido, muito animado, muitas novas ofertas, muitos novos fundos, muitas famílias procurando ativos de renda, uma renda superior ao CDI, que vinha caindo, aquela trajetória de queda de juros que a gente, todos sabem bem e acompanham bem, o segundo semestre do ano passado estava muito ruim para comprar ativos. E a gente preferiu não comprar do que pagar caro e do que fazer contratos que a gente não concordava com os termos. E de alguma forma isso nos beneficia agora em ter o caixa. Então hoje eu tenho caixa para fazer um novo negócio amanhã, se for o caso. Amanhã não, porque é sábado, mas na semana que vem a gente poderia fazer um novo negócio imediatamente com o caixa que a gente tem. E agora isso é ótimo no momento atual, porque realmente o pipeline, o volume de negócios em análise, em negociação, está crescendo de uma forma muito significativa nessas últimas semanas. Então a gente pode fazer um negócio novo com o caixa agora, que o ambiente está melhor, mas ao mesmo tempo a gente vê que esse caixa ele é muito inferior ao que a gente acredita que nos próximos meses haverão de oportunidades. A gente acha que o pipeline desses próximos meses pela situação como um todo e pela situação econômica, a recessão que virá, digerir essa recessão que virá, digamos assim, vai gerar vários meses de oportunidade na nossa visão. Em termos de aquisição de imóveis, de tijolo mesmo. No mundo real, digamos assim. Como a gente não tem capital autorizado, a gente está fazendo esse pedido de aprovação de um pouco mais de capital para ser, isso é, ser, o ser importante, ser essas oportunidades realmente se converterem em negócios, a gente ter condição de fazê-los. Ou seja, já me perguntaram, não, você pode ter a aprovação da oferta e não fazer oferta nenhuma? Sim, isso é uma chance irrazoável, porque fazer oferta de verdade depende de ter os negócios travados, negociados, os novos ativos já identificados, negociados. A gente não vai fazer de maneira nenhuma oferta para ficar com mais dinheiro parado no caixa. Isso jamais foi o objetivo. O caixa que existe hoje, a ideia não era estar com ele no caixa, mas realmente a situação para fazer compras de imóveis no segundo semestre do ano passado ficou muito ruim do lado do comprador, na nossa visão, claro, tem aí seus critérios, mas na nossa visão de valor de ativos, de preço adequado para certos tipos de ativo. No segundo semestre do ano passado o pessoal estava exagerando, exagerando bastante em alguns casos, então a gente evitou e agora temos uma situação boa de agora na crise conseguir realmente fazer as aquisições desse capital que sobrou da segunda oferta e eventualmente de um novo montante se aprovado numa situação muito mais favorável ao comprador, a comprar ativos em bons preços, ativos de boa qualidade em bons preços. Ou seja, a ideia é já ter dinheiro no caixa para aparecer na oportunidade e ter mais agilidade de conseguir fechar um negócio. A ideia é ter autorização para fazer uma oferta na prática, porque a gente pode ter até autorização feita e não fazer oferta efetivamente se a oportunidade não aparecer. Mas como a gente precisa pedir a autorização por não ter o capital autorizado, a gente achou que valeria já nos adiantarmos, digamos assim, porque a gente acha que as oportunidades vão durar alguns meses, a oportunidade não vai acabar daqui a duas semanas em termos de adquirir por bons preços. Então a gente está um pouco se adiantando a nossa percepção de que as oportunidades serão maiores do que o que a gente tem de caixa hoje, nessas próximas semanas e alguns meses aqui. Eu vou querer começar a falar com você um pouco sobre crise e percebo pela participação da audiência que também é um tema que está sendo aqui interessante, o demandado por eles. Então eu vou encerrar aquela primeira pesquisa e vou te dar aqui, 39% de cotistas, 55% de não cotistas e 6% que já foram cotistas e não são mais que estão assistindo nesse momento. Eu vou encerrar essa pesquisa e estou enviando mais uma porque uma das perguntas que eu vou te fazer a respeito de crise é sobre rendimento e estou mandando uma pesquisa para você que está assistindo lá na ferramenta interativa como o efeito da crise como é o efeito da crise nos seus rendimentos se aumentou até quanto que caiu e tudo mais. Para responder não adianta responder pelo chat do YouTube porque eu não estou lendo. Agora tem a ferramenta interativa você vai clicar responder e eu vou receber um gráfico tudo certinho de como tem sido. Então falando um pouco a respeito do momento que a gente está passando Fábio é uma exceção tão grande que praticamente todos os setores estão sendo atingidos. Uns evidentemente com mais gravidade mas não tem setor que simplesmente lá essa crise não é comigo. E atingindo a questão do pagamento de aluguéis não só por capacidade dos inquilinos mas também a gente está vendo varejistas você citou aí grandes empresas que são inquilinos do fundo e tem empresa muito grande que está jogando pesado no sentido de falar olha eu tenho dinheiro mas eu não vou pagar eu quero postergar eu quero preservar o meu caixa e tal. Então como tem sido o impacto da crise e o relacionamento com os inquilinos o recebimento dos aluguéis já impactou o rendimento pode vir a impactar ainda mais para frente? Por enquanto não não impactou a gente já teve dois meses a gente recebeu os aluguéis normalmente teve uma distribuição normal uma boa parte do fundo teve o reajuste de inflação dos contratos e foi feito normalmente sem questionamentos sem discussões então por hora isso não é uma promessa de um futuro perfeito cada mês é um mês aqui a gente não sabe a extensão da crise e muita incerteza no horizonte aí a visibilidade é baixa vamos dizer assim mas por hora não afetou a gente recebeu normalmente todos os aluguéis sem desconto sem nenhum tipo de negociação ou de inadimplência então nesse sentido por hora não afetou eu acho que de alguma forma é interessante porque o momento atual é um certo stress test desse tipo de contrato desse tipo de lógica que eu estava descrevendo de inquilinos de bom crédito com contratos fortes imóveis essenciais essa nossa mistura esse nosso tripé analítico aí de seleção de ativos é um certo stress test aí essa crise um certo não é um baita stress test porque com certeza é uma crise muito especial muito forte e por hora a gente tem passado por isso de uma maneira muito boa muito positiva nos últimos dois meses isso já é público recebeu todos os aluguéis pagou o rendimento igual o esperado sem surpresas o último rendimento é um pouquinho maior que o anterior por causa de inflação que já tinha sido um pouquinho maior que o anterior com outra reajuste de inflação e segue nessa toada sem sustos eu acho que assim o tal do contrato atípico que a gente fala que a gente faz não é mais atípico juridicamente falando mas ele é um contrato diferenciado com a questão de ser um contrato longo forte com penalidade de rescisão do prazo integral esse contrato ele ainda é menos comum e muita gente ainda acha que ele precisa ser testado a gente tem uma segurança jurídica sobre ele muito grande mas tem gente que ainda tem dúvida é a primeira crise forte aguda que a gente pega com esse tipo de contrato em FIIs a última grande crise a gente teve uma crise forte no governo Dilma mas ela foi uma crise muito longa ela não foi uma crise aguda de uma hora pra outra você viu os mercados caindo 30%, 40%, 50% pânico não foi diferente a última crise de pânico aguda que a gente teve foi em 2008 em 2008 não tinha FIIs contratos atípicos esse tipo de assunto então é o primeiro grande teste eu diria desse tipo de contrato dos contratos em geral dos FIIs em geral então pra uma crise desse tipo uma crise que vamos chamar de aguda e por enquanto o nosso tipo de fundo o nosso tipo de contrato e o fundo que a gente criou tá passando pela crise de uma forma muito boa seguimos ali na toada o mesmo rendimento distribuído sem surpresas o mesmo conjunto de alugues pagos ajuste de inflação feito com tranquilidade sem discussão tudo muito bem e acho que isso de alguma forma eu coloco isso na conta daquele conjunto de características que eu falei os inquilinos são grandes multinacionais que operam em vários países elas não estão restritas a operação em um só país são empresas globais fortes de crédito muito bom os imóveis que eles usam e alugam do nosso fundo são imóveis críticos das operações são ou a sede da empresa no país ou o imóvel de logística para a grande São Paulo são imóveis críticos são imóveis da crise que gera o efeito ou gera o efeito na crise ou gera essa estabilidade que tá acontecendo na crise e os contratos eles tem aquela questão eles são atípicos ou quer dizer o cara deve o contrato inteiro então o cara ligar pra você e falar não eu vou rescindir o contrato você vai rescindir o contrato você me deve 10 anos de alocações então se alguma empresa precisa escolher algum lugar pra cortar não é um contrato atípico com 10 anos de prazo de penalidade de rescisão que ele vai cortar porque esse contrato tem implicações de um montante colossal deixar de pagar um ou dois meses agora poderia implicar em você estar devendo 10 anos de contrato confiança bancária acionada e todos os mecanismos de garantia acessórios que existem então esses mecanismos podem não ter valor quando tá tudo bem mas no momento do estresse chegou a ter alguma tentativa de tratativa nesse momento de amenizar contrato de levar o pagamento mais pra frente ou nem isso aconteceu não sei se você pode falar isso A gente conversa com todos os inquilinos com uma frequência muito grande sempre não agora sempre a gente fala com os inquilinos porque são poucos ainda são poucos os inquilinos a gente fala com eles praticamente todo mês todo momento até porque tem vistorias tem renovação segura conferir pagamentos de IPTU tem coisas do dia a dia que levam a ter um contato próximo com os inquilinos a gente já falou com os inquilinos praticamente todos eles mais de uma vez desde que a crise começou mas no dia a dia é normal não houve nenhuma demanda de não quero pagar aluguel ou nenhuma formalização de um pedido de carências ou de qualquer coisa descontos, carências nada disso a gente mantém contato com os inquilinos frequente eu diria que a gente já falou pelo menos umas duas vezes com cada inquilino desde que essa crise começou mas numa frequência convencional eu diria que na média fala uma vez por mês com os inquilinos por causa de diferentes assuntos seja reajuste de inflação seja IPTU renovação do seguro vistorias visitas para vistorias fotográficas e tal a gente fala com os inquilinos com uma grande frequência e isso segue mas são interações normais não aconteceu nada extraordinário vou te passar mais duas perguntas que estão vindo lá da ferramenta interativa como as mais votadas e só também como eu soltei uma outra pesquisa eu perguntei como foi o efeito da crise nos rendimentos do fundo imobiliário que você recebe você quero me referir a você que está assistindo não ao Fábio e 17% disse que não mudou o valor que recebia 33% tiveram perceberam uma queda de até 10% nos rendimentos mensais 39% uma queda de até 20% 11% uma queda maior do que 20% e aí tinha uma última opção assim meus rendimentos foram a zero ninguém sinalou essa opção sinal de que diversificando carteira nossa audiência diversifica a carteira exatamente vou deixar essa pesquisa aberta por mais um tempo se você está assistindo não está entendendo onde está essa pesquisa clica no link que está do chat interativo na descrição é por lá que a gente está conversando e eu vou fazer agora perguntas para o Fábio que foram enviadas pelo link do chat interativo e foram as mais votadas por todo mundo que está acompanhando então duas perguntas aqui das mais votadas primeiro com a crise se você pode sinta algum ensinamento mais relevante para o mercado de fundo imobiliário você pode até dizer olha no caso aqui da nossa gestão na aliança ou se você quiser dar uma resposta mais ampla para o mercado de fundos imobiliários qual seria um ensinamento dessa crise e já vou aproveitar e fazer a segunda mais votada que é se o gestor investe no próprio fundo primeira ensinamentos eu acho que assim acho que muito importante porque eu vi muitas coisas que me deixaram preocupados nas últimas semanas dos comentários das pessoas com uma surpresa em relação às quedas quer dizer a gente está a gente passou uma crise muito séria muito aguda mas quedas de 20 30 40% de cotas de fundos imobiliários não são impossíveis ou inesperadas então muita gente dizendo não mas eu estava colocando nos fundos imobiliários aquele dinheiro que eu tinha tirado da poupança era a minha reserva de emergência e fundo imobiliário é um ativo de renda variável ele pode cair 20 30 quase 50 e isso pode acontecer inclusive exatamente no momento em que você precisa da reserva de emergência incrivelmente é inclusive a maior probabilidade eu diria reserva de emergência pode ser usada ou necessária bem quando existe uma crise então acho que essa lógica de usar fundo imobiliário para recursos que antes estavam num fundo DI por exemplo como uma reserva não deve acontecer o fundo imobiliário deve ser enxergado como mais análogo a investir em ações do que a fixa de reserva eu usaria uma lógica do tipo dinheiro que você pode precisar usar nos próximos 3 anos não é para fundo imobiliário esse dinheiro é para estar na reserva de emergência de verdade em tesouro em um fundo DI básico e eu vi muita gente muito assustada escrevendo grandes problemas de ver o que teoricamente deveria ser reserva de emergência tendo quedas de 30 40% nas cotas em si e precisando vender cotas com prejuízo realizando uma perda permanente de capital vendendo cotas com grande perda por precisar do recurso no meio da crise se planejado e se tivesse entendido corretamente qual é o dinheiro certo de trazer para o mercado de renda variável para o fundo imobiliário o ideal no momento atual seria ter condição de comprar mais aproveitar as quedas para comprar mais dos bons fundos e não precisar vender com cotas tão depreciadas por conta da crise e por conta de ter colocado ali recursos de mais curto prazo então essa correta alocação Fábio aproveitando a outra pergunta que é se os gestores investem no próprio fundo e falando das oportunidades no mercado de fundos imobiliários o Alianza Trust renda imobiliária ele pode comprar cotas de outros fundos poderia fazer uma alocação indireta de repente você está pensando vão aparecer oportunidades no mercado de tijolo mas tem um fundo que tem um tijolo lá no final das contas tudo é imóvel que me interessa e acho que esse fundo valorizou bastante o Alzirão poderia passar a comprar cotas de outros fundos imobiliários também? Respondendo as duas perguntas é sim para as duas coisas sim a gente poderia comprar fundos imobiliários a gente poderia comprar indiretamente tijolo restrito as mesmas regras então a gente poderia comprar fundos que sejam fundos de tijolo que tenham inquilinos de crédito de primeira linha que não sejam hospital que não sejam indústria seguindo as regras do regulamento do enquadramento do regulamento do nosso fundo a gente poderia comprar vou dizer comprar indiretamente comprar cotas de um fundo que tenha abaixo dele ativos imobiliários que se enquadrem na regra do nosso regulamento quanto ao gestor investindo no próprio fundo sem dúvida não só o gestor investe como o gestor nos últimos tempos investiu muito mais porque teve uma oportunidade muito interessante muito importante mas a gente investe sim eu eu devo ser não sei se isso é muito adequado falar mas eu já estou no meio eu devo ser acho que eu sou o sexto maior cotista do fundo quer dizer o administrador do fundo ele não pode comprar cotas do próprio fundo é vedado mas o gestor pode comprar cotas do próprio fundo e isso para o investidor a dúvida ou o interesse em saber disso é justamente saber se você está alinhado ao risco que os outros cotistas também assumem quando o investidor for no fundo exatamente então a gente investe e incentiva o pessoal da empresa também eu diria que praticamente todo mundo tem posições dentro das suas possibilidades de patrimônio mas todo mundo investe sim isso é não só permitido mas no nosso caso específico incentivado como política da empresa sim bom terminando aquela pesquisa que eu fiz geral sobre os rendimentos ficou assim na grande maioria até 10% e até 20% de queda dos rendimentos e também perguntaram qual a possibilidade de inquilinos do Alianza Trans virem a não honrar acho que o nosso você já explicou bastante que tem feito contato com todos eles até agora nenhum tipo de problema mas a cada mês que passa nessa crise não é um mês qualquer porque quem está tendo dificuldade com a sua operação vai ficando sem caixa a cada dia mais sem funcionar não dá para cravar nem numa situação normal sem crise não daria para cravar isso mas há uma possibilidade de ter uma mudança na distribuição de rendimento que ainda não está no radar mas ela poderia acontecer é sem dúvida poderia não dá para cravar e dizer não nada vai acontecer a crise é uma crise muito especial e a visibilidade do final dela é baixa hoje por enquanto tem sido tudo muito bem o comportamento foi ótimo a gente passou por esse stress test de forma muito muito boa mas não dá para cravar o que vem pelos próximos meses ainda bom a gente está quase no fim parece que não já tem uma hora que a gente está batendo papo aqui 50 minutos batendo papo e para mim está sendo mais uma vez muito bom contar com a sua presença a primeira vez que você esteve no programa o fundo tinha acabado de estrear acabado de estrear se não me engano não tinha nem comprado ainda os dois ativos ou estava ele já estava no prospecto mas acho que ele não estava sacramentado na segunda você estava lá louco para falar de quais seriam os ativos da alocação da segunda emissão de cotas mas também ainda não podia e acabou dando uma aula de como é o processo de compra e venda de um imóvel e toda a burocracia envolvida você falou de um número de documentos que eu não vou me lembrar mas que era um negócio absurdo o tanto de documentos que precisava para bater uma pena eu acho que era os 196 certidões de um caso um caso que a gente tinha que é um caso famoso que a gente teve 196 certidões bom de lá para cá as alocações foram feitas o fundo muda de perfil você sentiu uma mudança de perfil do investidor também com a mudança do fundo a partir da alocação da segunda emissão você tem contato com os cotistas obviamente que não com todos mas você sentiu uma mudança de perfil não de perfil eu senti primeiro aconteceu uma coisa que tem a ver um pouco com o próprio mercado que foi um crescimento da base colossal nossa oferta nossa oferta inicial fechou com 906 cotistas menos de mil eu lembro do número cravado foram 906 na primeira oferta hoje são mais de 45 mil então assim o número de cotistas mudou de uma maneira dramática claro que isso tem muito a ver com o próprio mercado a gente sabe obviamente que o mercado nesses dois anos foram exatamente os dois anos que o mercado explodiu em termos de novos investidores mas a gente surfou isso de uma maneira muito forte essa base de 906 para hoje mais de 45 mil é uma mudança dramática de número de cotistas dentro do fundo isso é um ponto outro ponto e acho que tem um ponto a ver com a liquidez e também um pouco mudanças de mercado a gente começou a ter muito mais fundo investidor e fundo investidor institucional os fundos de fundos imobiliários até alguns fundos que não são fundos de fundos imobiliários são fundos multimercado mas que também compraram alguns FIIs em oportunidades a gente tem uma base se não me engano são oito fundos oito investidores que a gente tem que não são pessoas físicas são investidores institucionais os fundos de fundo isso vem crescendo essa dinâmica vem crescendo na primeira oferta a gente não tinha isso e foi uma oferta pequena e tem uma questão de liquidez os fundos não precisam de alguma liquidez eles precisam ver o fundo como é que vai ser a negociação da cota com a segunda oferta a gente ganhou liquidez a negociação na B3 isso começou a permitir essa entrada desses investidores institucionais eu acho muito saudável também são profissionais com quem você tem contato você presta conta você discute mercado e são interações muito valiosas para a gente então isso é uma outra mudança importante essa entrada desses investidores profissionais agora que a cota ganhou uma liquidez ter uma vigilância maior uma vigilância mais capacitada mais profissional e que te ajuda também na condução do fundo e também em medir como que está a sua comunicação com o mercado exatamente muito bom Fábio eu vou ficando por aqui por causa do nosso horário quero te agradecer mais uma vez por participar espero te ir lá no estúdio mas se for o caso que a gente faça a distância por mais vezes obrigado sucesso obrigado todo mundo estamos à disposição cuidem-se todos valeu obrigado valeu para você que acompanhou o programa Fundo Imobiliário mais uma vez o meu grande agradecimento muito bom contar com você e dessa vez de uma maneira diferente eu gostei muito da ferramenta interativa soltei uma última pergunta perguntando se você gostou da ferramenta interativa e 82% das pessoas até agora responderam que sim e que a gente deve usar um dos próximos programas 85% atualizando agora gostei muito foi uma experiência muito boa você não só conversou comigo eu pude te perguntar você me respondeu como você me ajudou a entrevistar o Fábio com as perguntas mais relevantes mais votadas por toda a audiência então agradeço muito certamente a gente vai continuar utilizando essa essa ferramenta para que o programa fique mais envolvente que você fique possa participar melhor e que no final das contas você fique mais informado porque eu me esforço para fazer aqui um bom papel de mediar e levar a informação do gestor para o mercado mas certamente você vai ter dúvidas que talvez não me ocorram e foi sem dúvida para mim uma experiência boa positiva para levar para os próximos programas quero que você fique bem que você tenha um bom final de semana e que a gente se encontre no próximo programa para bater esse papo e conta para todo mundo dessa ferramenta interativa no próximo programa eu quero mais gente utilizar um grande abraço para você um bom final de semana e aí um bom final de semana